Teca, não tenho motivação pra nada, me sinto vazia. Essa era a questão de uma cliente minha. Perguntei pra ela, desde quando? Ela falou, desde que meus filhos foram embora a viver a vida deles. Perguntei, você é casada? Ela falou, não. Eu me sefarei pra muito tempo e eu que faço tudo. Eu que sustento, eu que trabalho, eu que sou tudo. E agora, tudo perdeu sentido. Perguntei pra ela, você teve sonhos que você enterrou quando você fez essa escolha de assumir tudo, de dar tudo pros seus filhos, de se dedicar a eles. Ela falou, sim, sonhos. Eu gostaria de ser uma paisagista, mas agora eu tô velha, tô com 56 anos. Eu falei, você se acha velha com 56? Eu não me acho velha com 71. Então, há sempre tempo pra recomeçar. Então, começa a investir. Você tem uma situação financeira boa? Ela falou, tenho. Eu falei, então, minha querida, o que que falta pra você? Quando a gente fica muito obstinada, seja lá de que forma for, dando valor só a uma coisa, a gente não percebe quantas coisas estão disponíveis pra nós. Nesse tempo, porque a gente só quer aquilo. A gente fica direcionada naquilo. E não vê a beleza que tá disponível pra nós. De várias maneiras, em várias áreas da nossa vida. E aí, quando aquele sonho ou aquela obstinação acaba, você sente esse vazio. Porque você pôs toda a sua energia numa caixinha só. Mas sempre há tempo pra recomeçar. Comece a fazer as coisas. Escolhe. Reavalia. O que você gostaria. O que você gostava de fazer há 20 anos atrás não é o que você gostaria, talvez, hoje. Então, reavalie tudo aquilo que você quer. Que você tá precisando de motivação, mas simplesmente fazer outra escolha. E todo momento a gente pode fazer uma nova escolha. Que escolha você vai querer fazer? Ela pensou, eu falei, faça uma relação das coisas que você gosta, das coisas que você não gosta. E comece a experimentar. Caminhos diferentes levam a lugares diferentes, onde pode estar a sua felicidade. E ela começou a fazer isso. Começou a fazer cursos novos. Não era mais paisagismo. E hoje ela se sente realizada de bem com os filhos, de bem com ela. E isso é maravilhoso, não é? Espero ter ajudado. Namadê.